Olá, você que nos assiste pela TV Assembleia, canal 8.2 e também no nosso canal do YouTube está começando mais um Observatório Cultural. Eu sou Maria Ayo e agora nós vamos conhecer a história de um casal, um casal de artistas apaixonados por muralismo e artes urbanas. Sejam muito bem-vindos, Willis e Leila. É um prazer receber vocês aqui. Prazer em estar aqui com vocês. Ai, que bom. Então vamos começar esse nosso bate-papo. Eu queria saber primeiro quando começou essa paixão de vocês? Começou quando eu tinha de 10 para 11 anos e na minha cama, quando eu ia dormir, tinha uma pilha de gibis, né? E eu gostava de ler Cebolinha, Maurício de Souza, Dizem, né? E foi aí que eu comecei a me apaixonar pelos desenhos e eu queria saber como é que era aquele universo do desenho, né? E a partir daí eu fui desenhando os desenhos, os bonecos, os personagens e fui gostando daquilo que eu estava vendo. Mostrava para as pessoas os desenhos, né? A pessoa falava, olha que legal, você desenha bem e tal. E foi nesse sentido que eu comecei a minha arte. Então, eu na verdade eu era bombeira civil, vigilante, trabalhava em duas empresas grandes lá no Guarujá e me apaixonei primeiro pela arte do Willis. O Willis ele já aparecia em alguns jornais locais, porque ele tinha um projeto que ele fazia, sabe assim, tipo, tinha um canal, aí ele fazia umas artes urbanas, sem fins lucrativos, tipo, ele olhava um canal e ele fazia. E eu, né, conscientemente passava de moto e falava, caraca, que negócio da hora. O cara foi lá para dentro do canal fazer uma arte, aí eu achava muito legal. Só que eu era casada na época e depois, com um tempo, eu me separei e uma amiga em comum, minha e do Willis, né, a Daniela, me apresentou para ele. E tipo assim, foi como se fosse um amor à primeira vista, sabe? Tipo, tu conhece a pessoa, aí liga, né, a arte com a pessoa. Só que independente disso, eu conheci ele e tal, a gente ficou junto um tempo, mas assim, cada um na sua vida. Só que o destino, né, aí eu acabei engravidando, porque eu tenho uma filha de sete anos e, você sabe, mulher, quando volta para o trabalho, depois que você tem um filho, algumas empresas, elas não te recebem bem, né? E eu tive esse desprazer e aí eu fui mandada embora de todos os meus empregos. Eu era chefe de segurança em Bertioga, cuidava de 80 homens e tinha dois empregos fixos. Fui mandada embora e aí eu me vi sem o que fazer. E eu falava para ele que eu não queria homem para nada e que eu queria viver minha vida e que eu conseguia sustentar meus filhos e que eu era, né, independente. Mas, né, fiquei com uma depressão muito grande, tipo assim, uma depressão muito pesada após parto e aí ele falou, vem para cá, vem me ajudar, né, vem comigo fazer as artes. Aí foi onde eu comecei a pintar, porque para ajudar ele, aí eu parecia uma mendiga, porque ficava eu dando de mamar para minha filha no meio da rua, porque a nossa arte era arte urbana. Ele fazia trabalhos comerciais, não era ainda artístico, era trabalho mais comercial, fazer portas de aço e tudo. E aí eu ficava vendo ele fazer e aí acabei que tive que, meio que por obrigação, trabalhar com ele. E aí foi onde a minha paixão foi acendendo, né? E aí eu vendo que, nossa, isso aí é muito lindo, que coisa linda e cada vez eu me apaixono mais pelo meu marido, consequentemente pela arte. E a minha filha, que já ficava pintando os postes, né, ela tinha um aninho, né, ela tinha um aninho e ela pintava. Tipo assim, a gente, como eu tinha que cuidar dela e trabalhar e ajudar ele, aí minha filha ficava pintando, enquanto ela pintava os postes, com spray, com pincel, e eu e ele ficava pintando as portas de aço. Então foi aí que, tipo assim, nosso casamento firmou mesmo, tanto na arte, que aí a gente virou um casal de artista, né, que aí depois aconteceu tudo. Foi justamente nessa época que aí a gente veio essa explosão da arte, que aí a gente teve a oportunidade, uma neta minha tinha cinco anos na época, minha filha tinha um ano e pouco, e ela falou que queria mudar de cor. Então foi daí que o Willis estourou, assim, pra fora. Porque quando ela chegou pra mim e falou assim, ó, eu quero mudar de cor, aí eu fui explicar pra ela, por que você quer mudar de cor? E aí eu fui na internet, aí foi onde eu solicitei meu marido, né? Falei, vida, o que a gente faz pra gente mostrar pra ela que a cor não é preciso. Aí o Willis, ele tem o costume de pesquisar, ele fazia rostos, né, e ele ficava pesquisando na internet. Aí a gente procurou, menina, procuramos. E na época não existia mulheres negras representassem, assim, com glamour, né, tipo assim, não tinha. Era sempre uma pessoa que era empregada, que era não sei o que, não era protagonista, não era um destaque. E aí a gente achou a Thaís, né? Aí eu falei, ah, Thaís, ai meu Deus, minha paixão. Aí a gente viu a Thaís Araújo e eu falei assim, o que a gente vai fazer? Falei, aí fomos em um mural onde tava o Zeca apagadinho, que meu marido tinha feito também. Sim. Aí o marido fez o Zeca apagadinho, eu falei, vamos apagar. Vamos apagar o Zeca, vamos fazer a Thaís. Só que o dono não queria. Não queria, aí eu convenci o dono. Falei pra ele, eu vou fazer. Depois, se o senhor não gostar, o senhor apaga. É tipo assim, não vai pagar nada, você não vai pagar nada, eu vou fazer ela de graça, porque eu quero, porque eu, né? Aí ele ficou insistindo, mas acabou que deixou. A gente fez, aí o nosso filho, né, o mais velho, de 33 anos, pintou de branco, o Júnior, pintou de branco. E em dois dias a gente fez ela. A gente fez ela de quinta pra sexta. No sábado nós fizemos um evento, porque a gente dava aula de graça pras crianças, e a gente dava um mural assim nas escolas, né? E aí o que aconteceu? O Willis fez ela em dois dias, pra Thaís. Na segunda-feira, a Globo ligou pra gente. Aí foi acontecendo as coisas, né, amor? Foi, foi bem emocionante, porque a gente não imaginava, né, que o pessoal do Rio de Janeiro ia chamar a gente pra, ao vivo, né, no programa da Fátima, junto com a Thaís Araújo, e mostrar o nosso mural em território nacional. É, vocês fizeram uma arte com um pensamento de reforçar uma mensagem que vocês queriam passar, né? Ali contra o racismo, reforçar uma mensagem de fato. E o presencimento dela, saber que ela, que a cor não interfere. Que, eu acho assim, a gente, hoje a gente trabalha muito com as etnias, né? Todas as escolas que a gente faz, a gente procura representar mulheres. A maioria são negras, tipo assim, a gente valoriza muito. Depois que a gente fez a Djamila Ribeiro, que a gente fez ela, que é, assim, pra mim é uma referência de mulher, eu tenho um orgulho. E ela foi uma das amigas nossas que levou o nosso trabalho pra Thaís. E, assim, você vê, quando você conhece a história, aí as pessoas falam muito, assim, ah, você não sabe porque você não é preto. E, sinceramente, eu sou indígena, né? Tenho origem indígena. Assim, sou morena, mas tenho cabelo liso. Aí, tipo, todas as minhas filhas vieram com cabelo cacheado. E minha filha é branca, né? Aí a outra é, tipo, morena, mas é uma mistura. Nós somos uma mistura, né? Somos derivados de vários, né? Uma raça que se miscigenou aí e foi misturando. E, assim, é muito difícil você ver uma criança de cinco anos querer mudar de cor. E, tipo, assim, sendo que hoje ela, hoje, ela tá com nove anos, ela sente mais porque ela vê muito. Hoje, já tem o quê? Cinco anos, né, Willis? Quase cinco anos. Cinco anos. Então, é, ela tinha cinco anos e quatro, vai. Quatro anos que a gente percebeu que foi mudando um pouco. Tem mais negros na televisão. Tem mais propagandas. Tá até demais, assim. Eu achei também que tem o contrário, né? Às vezes eu vou fazer uma arte e se eu faço uma ruiva, a pessoa fala Ai, por que que não é uma negra? Eu queria que as pessoas entendessem que a gente tá fazendo arte. Não tem cor. Eu fiz uma, acabamos de fazer uma... São pessoas, né? Pessoas. Na verdade, a gente faz pessoas. Quando a gente fez agora, né, Mô, em Santa Terezinha, nós fizemos uma mulher que representa, com rosas, ela é linda, a cor dela é meio laranjada e ela tem cabelos verdes. Então, eu acho que a gente, que nem eu falo pro Willis, eu não amo um homem, eu não amo uma mulher, eu amo uma pessoa. Meu marido, eu falo pra ele que ele nem tem sexualidade porque ele é uma pessoa tão maravilhosa. Tem hora que você olha o lado feminino nele, você olha um lado, você acha um lado masculino. Porque a sensibilidade dele, o jeito que ele faz as artes, eu sou apaixonada, não só pelo meu marido, mas pelo como que ele faz. É diferente, sabe? Quando a gente trabalha assim, você vai ter, quer fazer uma arte na tua casa, tu mexe com o sentimento, tu vai fazer uma coisa que a pessoa quer. É muito lindo. A gente tem um caso que a gente fez de um artista muito famoso, um jogador famoso, a gente fez, e a gente fez na casa dele o quarto da filha dele. E aí ela não queria ver. Ela chamou a gente e falou assim, eu confio em vocês, vocês fazem o que vocês quiserem. Eu só queria ver no final. Só queria ver no final. Eu confio em vocês. Eu confio em vocês. Aí, gente, vocês não têm ideia. Aí ela foi, a gente começou a preparar, eu e o Willis preparamos o quarto e tal, e eu ficava no celular e ele, aí eu falei assim, mô, aí tu vai fazer o que tu quiser, mas faz uma coisa assim que eu fico sonhando, sabe gente, que eu me envolvo. É, ela que me dá toda a história. A inspiração. Aí eu falo, que eu sou meio doida. Aí eu falo, mô, eu queria que fizesse uma floresca, mas tem que ter um bichinho assim. Não pode ser um bichinho realista, mas também não pode ser aquele bichinho de bobo. Tem que ser uma coisa... Eu falo, né? Aí eu acho que, coitada, ele fica na cabeça, se eu só minha mulher quer que eu... Meu, parece que ele sente. Se completam, né? Se completam na arte, no amor, ali, na idealização. Tu imagina, a mulher grávida. Nossa. Aí tu vai lá e faz o partilho. Super sensível. Sensível, né? E eu que sou chorona, boba, né? Aí meu marido, qual que ele fez com nós? Aí ele foi e começou a desenhar o quarto todo. E ela entrou. Quando ela entrou no quarto, essa mulher derramou o robô todo. Aí eu falo pra ele, isso que é minha vida, entendeu? A arte muda. A arte muda, a arte muda, a transforma as vidas, traz tudo. É verdade. É muita emoção. A gente vai continuar falando sobre o quanto a arte transforma, sobre a representatividade do trabalho de vocês, sobre esse amor lindo que é transformado em arte de diversas formas. No próximo bloco, a gente volta daqui a pouquinho com mais bate-papo com esse casal maravilhoso. A arte muda, 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 a arte muda. Amém.